A qualidade em ferramenta e máquina, você encontra na Ritec. Olha só que legal, gente. Pra você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, no mês de março é o mês do marceneiro. Ei, marceneiro, que transforma tudo, né? É o mês do marceneiro na Ritec também. Selecionamos os produtos das melhores marcas, com preços imbatíveis. Para conferir, vá até a loja ou fique ligado aqui no programa Piracicaba agora e nas redes sociais. As ofertas são exclusivas para o mês de março. As melhores marcas e produtos você encontra na Ritec. Alô, marceneiro! Vá aproveitar, tá precisando trocar suas ferramentas? Se você precisa trocar suas ferramentas, vá na Ritec. É o mês do marceneiro, lá vai estar pouquinho, pouquinho, viu? Gostou? Então, ó, dá um pulinho até a Ritec. Aqui em Piracicaba, no Dr. Paulo de Moraes, 969, na Paulista. Se o telefone é 3437-3437. Mácaras e ferramentas é Ritec.